O trabalho informal de mulheres está presente em comunidades de todas as regiões de Pernambuco. Uma delas é a Ilha de Deus, na zona sul do Recife. Esta é a pescadeira Roberta Maria Fernandes, a Beth. Conversamos com ela sobre vida e trabalho. Eu estou com o marido de Cururu desde a idade de 8 anos, que eu cato. É um trabalho que a minha mãe me ensinou, um trabalho honesto. E eu tenho o prazer de ser pescadeira. A renda da sua família é só sua? É só minha, porque eu sou solteira. A renda é só minha. É toda através do marisco? Toda através de marisco. Minhas dívidas que eu pago, minhas coisas que eu compro. Você sabe quantas mulheres catam marisco aqui na comunidade? Olha, o soruru e marisco catam aqui um bocado. Mais de 80 mulheres aqui trabalham nisso. E tantas mulheres que nem os homens, crianças, tudo. Trabalham com isso aqui. Vive da maré. A gente não usa nada. Não bota luva, não bota nada. A gente vai pra maré. Não tem proteção nenhuma. Se tiver uma lâmpada do rio, a gente se corta. É o meu trabalho mesmo. Eu gosto desse trabalho. Não pretendo trabalhar pra ninguém. Só pra mim mesmo. Eu queria melhores condições. Eu queria. Pra eu trabalhar. Um lugar pra eu cozinhar o sururu. Um box pra eu vender minha mercadoria. É porque assim, né? Quando aqui ninguém quer comprar o sururu, aí eu pego, boto na cabeça e vou no bolo vender. Lá em casa na ré. Aí eu vendo. Só que na rua não pode vender mais na rua. Porque se vender na rua, eles tomam da gente. Só faz trabalhar e vão. E me diz uma coisa. Pra você conseguir vender direto para os restaurantes, o que precisaria melhorar? Precisaria o quê? De freguer pra entrar aqui dentro da ilha pra comprar. Porque aqui não entra transporte. Não entra carro aqui na ilha. O pessoal quando vem comprar, deixa o carro no outro lado, compra e leva no carro de mão. A força produtiva da mulher é muito importante para o nosso estado. E para dar suporte a elas é que precisamos estar na política. Eu sou Isabela de Roldão, deputada federal 1212. Juntos com Armando Governador, Pernambuco vai mais longe.